Você quer mobiliar a sua casa com cozinhas, dormitórios, estofados, eletrodomésticos e muito mais? Então vem, vem para o Black November aqui no Feirão de Móveis. São quatro lojas na cidade e o mês de novembro é o mês para você mobiliar a sua casa com muita economia. Hoje eu estou aqui na 9 de março, bem no centro de Joinville, mas tem Feirão de Móveis também no bairro de Nírigo, pertinho da curva do Nereu, tem loja no bairro Aventureiro e tem Feirão de Móveis também no Paranaguamirim. São quatro lojas, novembro é o mês do Black November e quem vier para o Feirão de Móveis, para quem vier para uma das quatro lojas, vai comprar muito mais com ofertas incríveis, Rony, bom dia! Bom dia, Fábio, é isso aí, olha só, mês de novembro é o Black November no Feirão, é qualidade, é variedade, é preço baixo, tem ofertas imperdíveis aí o mês inteiro. Olha só o que a gente preparou aí para vocês, canto alemão big, para até cinco lugares, de R$ 999,00 por apenas R$ 799,00. Quer otimizar o espaço na sua cozinha? Vem para Capo Feirão, compra esse canto alemão. E aqui eu posso parcelar tanto no cartão como também no crediário da loja. Com certeza, Fábio, cartão até dez vezes sem juros, crediário da loja até 24 vezes com a primeira parcela para 60 dias. Mas no Black November, Rony, tem muito, mas muito mais ofertas! Olha só essa daqui, Fábio, cozinha compacta morena, paneleiro com amplo espaço, nicho de micro-ondas, adega para vinhos por apenas R$ 899,00 ou até dez vezes sem juros no cartão de R$ 89,90. Sala, cozinha, quarto, banheiro, home office, você encontra aqui no Feirão de Móveis. Olha essa outra oferta que a gente preparou, o sofá de canto beline em diversas cores, apenas R$ 999,00 ou dez vezes de R$ 99,90, sem juros nos cartões de crédito. Feirão de Móveis, são quatro lojas na cidade, nós estamos aqui na 9 de março, bem no centro de Joinville, e o telefone aqui é da loja? 3278-3272, né? Pode ligar, a gente está prontinho para te atender. Quer mobiliar a sua casa? Com muito mais? Então vem, vem pra cá, Feirão de Móveis, são quatro lojas na cidade, e aqui tem o Black November, com ofertas incríveis! Esperando por você!